A tentativa foi do Wright Bola nele, ó Nossa, não, essa eu não acredito Uou, bola sensacional Do meio da rua Kevin Durant matando uma bola sensacional de três Que isso, Kevin Durant Todo mundo um pouquinho aberto nesse momento Do Toronto Raptors na meia quadra From downtown O Toronto, trinta segundos para o final Oito minutos, oito segundos para fazer o arremesso Seis, Kawhi tem que trabalhar Step back, subiu, bateu no aro Olha a oportunidade do Golden State com o Klay Thompson Durant, é o homem, é o homem da partida Três pontos é vantagem do Toronto KD vai para o ataque Marcado pelo Kawhi Dos três, dos gols Fogo! Coloca lá dentro o Kevin Durant Que bola incrível do Durant Empatando a partida com oito segundos para o final Kevin Durant Tô arrepiado Tô arrepiado, impressionante Bola, ele olha para trás e posiciona alguém Não, ele vai para a Zona Morta E mata uma bola de três contestada Olha, eu me arrisco a dizer que é o arremesso mais bonito da temporada até aqui Dele É Mais uma vez É épico Era épico Três pontos Ó, está aí Caiu a bola com dois segundos Para o final da partida Está aí Assim termina esse jogaço Do jogo vivo da semana Toronto vencendo por 131 a 128 E 28 E 28 E 28 E 28 E 28 E 28 Obrigado.